Vamos agora até a província de Sofala, mais precisamente a Cidade da Beira e ainda sobre o 5º Conselho Nacional da Renamo. O líder daquele partido mostrou-se no final do evento disponível para um encontro imediato com o Presidente da República para discutir aspectos da vida política nacional. Se de facto a nossa cultura é de diálogo, se de facto o encontro é para produzir coisas para o bem-estar, do nosso povo, em particular, aceitar partilha do poder, como eu disse, a descentralização das 11 províncias, receber a categoria de autarquias para que as seis entrem em vigor, amanhã posso me encontrar com ele, mesmo esta noite. Agora, para o aperto da mão, enganar a comunidade internacional, que há boas relações com o Gakama, nunca mais. O povo não quer. Quanto às negociações que têm estado a decorrer entre o governo e a Renamo no centro de conferências do inquisição, o Conselho Nacional da Renamo defendeu que o chefe das duas delegações assine o que já foi acordado, em torno da despartidarização e, de seguida, os documentos sejam remitidos à Assembleia da República para serem transformados em lei. Verificamos que, embora a Frelimo continue a negar algumas coisas, mas lendo aquilo que já foi acordado como primeiro passo, chegamos à conclusão. Por que que essa parte, que a Frelimo aceitou o Pacheco com a Cuiana, por que que não pode assinar, submeter aos chefes, para que isto entre na Assembleia já para o debate, porque também já não trata do anteprojeto da Renamo, para que, de facto, seja a lei que, doravante, as instituições do Estado deixem de serem, portanto, casas do Partido Frelim.